Falou que ele resolve, eu o papo aqui não proceder Tu é mínimo sujeito homem, então depois da roda nós vai resolver Porque o papo é um choque, na moral eu tô dizendo Não adianta aqui dar um papo e depois chegar na batalha e sair correndo O bagulho é muito doido e você tá fácil, eu erro em lugar e rádio O que eu tenho pra fazer eu resolvo agora, porque da batalha pode ser tarde Se ela tá entendendo, meu parceiro, o bagulho é sério e tu tá ausente MC que fica falando o que vai fazer no futuro, esquece do presente Se liga, mano Rima é um terço do que eu já rimei, olha só aqui o papo de doção Mas quem foi que veio de São Paulo pra representar a casa no estadual? Aê, você tá ligado na verdade, mano? Você deixou falha, e você que mora aí em São Gonçalo não fez questão nem de vir na batalha Claro que eu vi na batalha, mano, só que cê nem tava enxergando É porque eu tô em outro nível, e MC Fial tá panguando Cê tá ligado que cê nem tem flow, cê acha que é bom que no shit assassina Pega a visão, eu te amasso no flow, no mano, na mina e na rima Ele não é nossa bacarela na rima, tá ligado? Que preta! Olha só, logo os caras que me pediam pra hoje pra construir sua letra Olha só, só pra vocês sei Tudo que você tá visto na vida, cê sabe se eu que te dei Que? Nunca te pude nada Nunca nem precisei de você Tá ligado, mano? Que eu só chego na rima Aqui pra mandar meu proceder Eu fazia minhas poesias Fazia minhas músicas fazendo meu som Só que você invejou as coisas E agora só quer falar só de escordão Na minha cara me desmentilha Irmão, não me desmereça Esse aqui é literalmente a imagem semelhança de que a fama subiu pra cabeça Porque eu vou do início até o fim Eu tô mostrando qualidade Você é toda vez com rimazinhos É uma margarina quali Nossa, tá gaguejando? Qual foi o segredo? A nova geração chegou e deixou tudo medo? O bagulho tá sério, meu mano Jogando no campo Você é pior que o Yarley Gastando cabelo black de um preto O que que cê aprendeu com o Tupac e Bob Marley? Aquela velocidade Pra ver como é que ele é o baba-ovo A vez na trinta de que eu te amassei Você desafiou e eu ganhei de novo? Ah, tá ligado, Matheus? O que que cê tá falando? Tá tentando bater de frente Mas tá enferrujado e não tá me acompanhando Não, Fael Você não lembra no tempo de nego Trame Samurai? Que você não tinha conhecimento E só ganha pra falar no lado, meu pai? Esse round é abusivoso Eu vou te matar só com argumento Mas camisa 10 nunca fica sem tempo Resolva os 45 do segundo tempo Por isso que cê não entendeu Essa levada você se perdeu Se fudeu de sequela Daqui a pouco eu te vou lembrar Que vai vir seu juiz E vai me dar o amarelo Papo de futebol Nossa temporada Mano que se abogou Ah, mano que ideia é muito torta Tu é lateral e quer levar bola nas costas Vai sentar ele Faz muito tempo você nem tem namorada Olha quem que me gostou A sua bomba é descascada Pera, 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 pera Olha como o Xali te mata Enquanto você tá nesse instrumental Sabendo o que é agora Maluco, porra não vou conseguir Abalar o pouco mental Porque você tá tanque, tá vindo no espaço Sabendo que Xali é o cancaço Que Xali que eu fico fazendo Desenso do tipo do tipo de cara Que sabe o que eu faço Agora só menos o cicatafnica Tufá, 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 tufá Tufá, tufá Tufá pra mim Você tá banjando Cuidado Ayrton Senna morreu Acelerando O que você não fez? Tô vendo essa história se repetir outra vez É que eu tive que sair de longe São Paulo até Catarina E aqui novamente o hype Sempre ganhando da rima Nada a ver, tá ligado? Até porque você também é hypado Falei da minha filha na rima Igual se tu pra ganhar grito Falar que é gerente no Catarina Pego drama de uma voadora Por que que tava escrito perigo Lá na sua incubadora Veio pra caralho Se ligando meu papo Que cristalha meu trabalho Eu passei no namorado Eu vou fazendo assim improvisado E por que na sua tava escrito abandonado É assim E aqui do tanque Maior campeão E normal tempo E do terro nacional Aê, aê, aê Tu não tem partido do que eu E nem de ninguém Já que você falou Qual o nacional você tem? Aê, aê, aê Que logista assassina Tá me chamando de lateral? Agora mano só Deixa só eu te falar Você é o Alisson goleiro? Pó só queiro Você agarra a bola Ou você deixa ela entrar? Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Você pesquisar sobre sexologia E seus percebe Encontrei a Aline na foto da D.P. Sinceramente meu mano Eu vou fazendo a rima Bem baixa e tranquila Não aprendeu com o Tupac Acha que eu vou aprender contigo Abaixa a bola E entra na fila Aê, aê Agora mais é só Deixa só eu te falar Você é o Alisson goleiro? Pó só queiro Você agarra a bola Ou você deixa ela entrar? Eu não vou isso Tá ligado mano Você não pega o teu nome Isso Claro Eu falo pra tu A bola vai cair Pum Está o mesmo teu cu Aê Aê Calma que eu falo aqui do meu passado Mas você nem passou o que eu passei Antes de vir falar da minha vida E maldeço do que eu já rimei Ele só fica falando essas merda Acha que representa nesse beat A que você não representa em sua bolsa Também não representa em Inikit Calma que eu falo aqui do meu passado Mas você nem passou o que eu passei Antes de vir falar da minha vida E maldeço do que eu já rimei Aê Que é batalhão do tanque Aldeia Mano Sem besteira Você é índio da aldeia Da tribo do xera xera Aê 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 Você quer comprar um celular foda Faz o seu campo Meu parceiro sai da sua favela E começa a correr atrás Aê 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 Você não é luz Mas eu vou te ligar O seu transformador Aê 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 Pra todas essas vidas Eu vou te salvar Aê 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 Se ligar no campo Que eu vou falar pra tu Você quer meu carro O que meu mano Eu sou o cria do feijão Agora que eu fui morar na zona sul Claro Você é cria do feijão Eu fui morar na zona sul E mano Isso é o nosso meu espeto Eu sei Eu posso sair da minha favela Fazer minha correria Mas eu levo lá no peito Aê Aê Não é nem assim Se assim A primeira batalha foi 2x0 Eu nem batalhava E você já batalhava a tempo Pega a visão mano É isso que você fala Você tem que entender Que quem é premeditado Você me amassando Desde sempre Tá ligado Eu mano Deixa só eu te falar Mas calma aí Que nos deixa só eu te lembrar Quem foi que colocou Seu nome na privada Pra rimar Você que colocou Aí quando a vitória Mano O que que aconteceu Batalei contigo Cheguei na final Eu te amassei Você perdeu Se na verdade Eu tenho camisa Até porque Você sabe É patrocínio da Crefisa Eu não vou fazer O sol contigo Porque você desafina Vai acabar deixando Geral na brusa Aaaaaa O bagulho menor Eu tinha o milho Quem me se exaltaria Você chegar na batalha E vir falar de filho O bagulho é muito doido Meu mano Se liga parceiro Agora no incentivo Você tem que agradecer Deus arrombado Por hoje Você tá vivo Você me amassando Desde sempre Tá ligado Eu não deixo só eu te falar Mas calma aí Que nos deixa só eu te lembrar Quem foi que colocou Seu nome na privada Pra rimar Você que colocou Aí quando a vitória Mano O que que aconteceu Batalei contigo Cheguei na final Eu te amassei Você perdeu Vai sentar no prato Trabalha na Colômbia Vai fazer clipe com o Oroce Tá de sacanagem Meu mano Eu vou falar Se eu me chamar Se eu me pecar Clipe com o Oroce É muito bem Além de invejar os caras Ele manda a giva dele também Isso é o que eu me chamar Isso é de quem tu pode estar De quem você está aí E tem chance de tu entrar Aê Você não vai me pôr de três Mas não vai parar Hoje que você vai morrer Só que mano Eu te mato Nem peço desculpa Não precisa sair e entrar Isso é uma via de meu amigo Agora eu tô te batendo Calma, calma Tô tranquilo Quer morar? Vamos lá Fazer um som comigo Fala, fala Tá se doendo Fala Depois da batalha da aldeia Sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê Esse é o MC Neu Tá correndo mais do que É um posto jurado Você tá me ameaçando de morte Bate de frente com o menor Porque aqui tem disposição Fala agora no instrumentão Aê No improvisado Tá observando uma minha cobra Que que é isso? Te viado E a rima em brasa Você não tá aceitando Que eu vim sozinho Pra essa porra Eu tô te dando um pau Dentro da tua casa Correto Sem calar na parada Eu falei Nem vem calar comigo Que o cuão de testou Eu vou te amassar na porrada É muito doido Meu mano Sabe que eu arranco o sorriso 15 segundos pra quê? 5 segundos eu derrubo É disso que eu preciso Obrigado meu mano Agora você vai bater de frente Com o Capetão Pai Que você reclamava Que zoa vão na batalha É o mesmo que você usa Pra ganhar hype na letra? Na minha cara me desmentira Irmão Não me desmereça Esse aqui é literalmente A imagem semelhança De que a fama subiu pra cabeça Ai Não tá me dando um bagulho Só que agora você vai ver que eu me concentro Tipo o mestre Miyagi Ai parceiro é folha Tribuna folha Ai como me chame de Primeiro Hokage Não se assusta Você tá falando que se te tá Mano você não vai adiante Isso o cara da letrada tá fazendo um atacante Ele tem foi e desafinou Deve foi por isso que a 1kg acabou O Brasil é muito doido Não sabe que eu não vou fazer uma frustração Bagulho é doido E meu mano Você sabe que eu chego e matei ele nessa disciplina Tá subindo aqui toda hora Ao invés de subir no palanque Sobe o nível da sua rima Então se liga no meu copo Minha rima é um atropilo Dá pra esconder um pack de 30 no seu cabelo O queixo do queijo é um e-mail Olha só que papo diversão Mas quem foi que veio de São Paulo Pra representar a casa no estadual Ai Eu tô perdendo na rara Pelo menos eu vou tatuar minha mão na sua cara Se você quiser mamar no cinema vai se ficar clara Pelo menos meu mano você vai perder de nada Ele disse que eu me contradizia na autoestima Não é você que falou pro Johnny que tinha que ganhar na rima Pelo menos eu caguei sabe que agora eu vou do início a fim Então me chama de ti Ramadara Todo seu poder eu já roubei pra mim Pelo menos eu vou sair Pelo menos eu tô dando uma improvisada É a xirama que faz a madeira e na batalha vai tomar mal na perada Fala isso você tá ligado porque você assume o que você não é bom Você precisa roubar meu talento porque você nunca nasceu com o tron Pelo menos eu vou sair Pelo menos eu vou sair Pelo menos eu vou sair